Eita, é o metralha dos baile, só mandelão Aê, papo reto, de manhã, sete horas, oito horas da manhã, fumando um Vim aqui só pra gravar pra tu, papo reto, tu é brabo mesmo DJ Bruno Bravo, tá carapista, quer sucesso e não tem jeito Ela junto com as suas amigas, não quer mais andar a pé Não quer ser minha amante, quer virar minha de fé O Léca e o Bruno Bravo te dá um papo sinistro Tu quer condição, porra? Senta no pau de bandido, quica no pau de bandido Senta no pau de bandido, quica no pau de bandido Senta no pau de bandido, quica no pau de bandido Senta no pau de bandido, quica no pau de bandido Não vende, não vende pra, pra, pra Pra mim, pra mim, tu é puta O que que ela é? É puta, é puta O que que ela é? Puta, puta, puta O que que ela é? É puta, é puta O que que ela é? Puta, puta, puta Ela falou que queria fuder Vem que aguenta a noite toda Joga cheiro aqui e a moça Bala rola Senta com força Joga cheiro aqui e a moça Bala rola Senta com força Aê, papo reto, de manhã, sete horas, oito horas da manhã, fumando um Vim aqui só pra gravar pra tu, papo reto, tu é brabo mesmo DJ Bruno Bravo, tá carapista, que é sucesso e não tem jeito Ela junto com as suas amigas, não quer mais andar a pé Não quer ser minha amante, quer virar minha de fé O leca e o Bruno Bravo te dá um papo sinistro Tu quer condição, porra? Senta no pau de bandida, quica no pau de bandida Senta no pau de bandida, quica no pau de bandida Senta no pau de bandida, quica no pau de bandida Senta no pau de bandida, quica no pau de bandida Não vende pra bra bra, pra mim tu é puta O que que ela é? É puta, é puta O que que ela é? Puta, puta, puta O que que ela é? É puta, é puta O que que ela é? Puta, puta, puta Ela falou que queria fuder Fica em 50 a noite toda Ela falou que queria fuder Fica em 50 a noite toda Joga cheiro aqui a moça Vai na rola, senta com força Joga cheiro aqui a moça Vai na rola, senta com força Joga, chega, chega aqui a bolsa Olha a rola, chega com força Joga, chega aqui a bolsa Olha a rola, chega com força